Algo Rebouças Corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, enfim, nesse rabo, caralho, novinha, você bota Etona CDs, o moral de vitória da conquista Bahia Só que estúdio, Lucas Matos, Kisuki, meu produto estourador Entra veneno Eu sei Que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passado Meu bem Dinheiro era o problema e hoje tem só bico, massa, só de raça que sabe jogar Pente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, enfim, nesse rabo, caralho, novinha, você é foda Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, enfim, nesse rabo, caralho, novinha, você é foda Detona as CDs Meu parceiro de de um céu, alfadinho, com o marçone, o melhor Aquele eu te amo parecia ser verdade Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na amadilha Logo eu, que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca, tinha um pano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar Você fez meu coração de isca, tinha um pano em vista E no filme dele você, eu só fiz o papel de do Beba e o Oscar de Melo era triste pra você Detona as CDs, o moral de vitória da conquista Bahia Entra veneno Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na amadilha Logo eu, quem te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca, tinha um pano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar Você fez meu coração de isca, tinha um pano em vista E no filme dele você, eu só fiz o papel de dublê Bahia o Oscar de Melo era triste pra você Bahia o Oscar de Melo era triste pra você Detona as CDs Tô bebendo feito vagabundo, gastando salário no dia E a culpa é da escaradinha Coração tá sangrando secote, tô levando uma vida vadia E a culpa é da escaradinha Minha compositora estourada, Ana Rígida Luxo História, meu parceiro André que estoura a dor Murilo Cabocante, Doutor Rica no Viana Bagunçou a minha vida Terminou sem despedida, só fingiu meu mar Isso é coisa de bandida Que rouba o coração sem intenção de levar Eu deixei ela entrar na minha casa Deixei trazer as suas malas Fiz buície e agi com emoção Agora tô levando uma vida de cão Tô bebendo feito vagabundo, gastando salário no dia E a culpa é da escaradinha Coração tá sangrando secote, tô levando uma vida vadia E a culpa é da escaradinha Tô bebendo feito vagabundo, gastando salário no dia E a culpa é da escaradinha Coração tá sangrando secote, tô levando uma vida vadia E a culpa é da escaradinha E pra cantar comigo, meu parceiro Luzio Moraes Toca, menino Olha meu parceiro Dimitri Lohan Toca, menino Bagunçou a minha vida Terminou sem despedida, só fingiu meu mar Isso é coisa de bandida Que roubo o coração sem intenção de levar Eu deixei ela entrar na minha casa Deixei trazer as suas malas Fiz buície e agi com emoção Agora estou levando uma vida de cão Tô bebendo feito vagabundo, gastando salário no dia E a culpa é da escaradinha Coração tá sangrando sem corte, tô levando uma vida vazia E a culpa é da escaradinha Tô bebendo feito vagabundo, gastando salário no dia E a culpa é da escaradinha Coração tá sangrando sem corte, tô levando uma vida vazia E a culpa é da escaradinha Toca, menino Alopecia Produções, K Music Studio Meu parceiro Tali Cedrez, Gustavo Serrante Meu cabelinho estourado, Zumi Carré Eu te conheci depois que a gente largou Me diz onde é que é o mundo desse ódio de mim Agora eu tô aqui, numa de gorro tela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Por loca tijolão Que só muda mensagem E faz ligação se ouvir Mais um vídeo seu, sim Eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Eu vou trocar meu celular Por loca tijolão Que só muda mensagem E faz ligação se ouvir Mais um vídeo seu, sim Eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Detona Cedez O moral de vitória da conquista da Bahia Entra veneno K Music Studio Estes Produções Eu te conheci depois que a gente largou Me diz onde é que é o humor Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui No mar de gotela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Eu vou parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Por loca tijolão Que só muda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sim Eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Eu vou trocar meu celular Por loca tijolão Que só muda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sim Eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Até esgotar a minha bateria Perdoaram eu ainda vai Mas é errado do dia Descobriram eu todo santo dia Eu acreditava em cada palavra que saia da sua boca Não sei se era inocência minha Não sei se era inocência minha ou se eu era mesmo trouxa Você com sua imaturidade e eu sempre acobretando Em vacilo, em vacilo Coração foi cansando Até esgotar a minha bateria Perdoaram eu ainda vai Mas é errado do dia Descobri um erro todo santo dia Mas vou acostumar meu coração Uma hora ele esquece de você Tu vai subir meu nível de carência Meu corpo vai sofrer a minha insinência Mas vou acostumar meu coração Uma hora ele esquece de você Tu vai subir meu nível de carência Meu corpo vai sofrer a minha insinência Nem que eu faça um tratamento Ainda te arranco aqui de dentro Detona seu Deus E pra cantar comigo Vou chamar a diva Larissa Alô, Dimitri Jorron Que prazer estar aqui com você Simbora, simbora E até esgotar a minha bateria Perdoar o erro ainda vai Mas erra todo dia Descobri um erro todo santo dia Mas vou acostumar meu coração Uma hora ele esquece de você Vai subir meu nível de carência Meu corpo vai sofrer a minha insinência Mas vou acostumar meu coração Uma hora ele esquece de você Vai subir meu coração Vai subir meu nível de carência Meu corpo vai sofrer a abstinência Nem que eu faça um tratamento Ainda te arranco aqui de dentro Mas nem que eu faça um tratamento Ainda te arranco aqui de dentro É cachaça entrando E a verdade saindo Que música é essa de mim? Em nome de cast para os sonhos K-Music Studio A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer essa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer essa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai sofrer Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, dá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, ou não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar cê me devolve Minha amiga de sua música, Érica Conta, o beijão Detona CDs, o moral de vitória da conquista Bahia Eita veneno Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, dá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, ou não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar cê me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar cê me devolve Oi, boa noite, como é que cê tá? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra me apresentar, tudo bem, boa noite, como é que cê tá? Eu preciso falar com você, rapidinho, não vou nem ter Fica à vontade Sei que tá na primeira bebida, esperando as amigas, então Fica à vontade A primeira impressão é que fica qualquer novidade, você me avisa, já sabe Se for beijar na boca hoje, faz assim Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Fica à vontade Se for beijar na boca hoje, faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje, faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim LG Divulgações Rapaceleis Filho magnata Entra veneno DIMITRI LORAN DIMITRI LORAN DIMITRI LORAN Tava tudo certo Vida equilibrada Sem ninguém por perto Coração ok Financeiro perfeito Todor estabilizado Como planejei Mas sempre tem alguém pra bagunçar com tudo O metro e 605 pra ser claro Cabelo, castanho e o resto Tá dispensando o comentário Sou algo fácil E você vem com esse olhar calibrado Pior que tiro de 44 Vira certinho no meu peito O estrago tá feito Sou algo fácil E você vem com esse olhar calibrado Pior que tiro de 44 Vira certinho no meu peito O estrago tá feito Não atira que me rendo Pro seu beijo Detona CDs Com moral de vitória Na comissão Maria Music Studio DIMITRI LORAN Eita o veneno Por aqui Tava tudo certo Vida equilibrada Sem ninguém por perto Coração ok Financeiro perfeito Tudo estabilizado Como planejei Mas sempre tem alguém pra bagunçar com tudo O metro e 65 pra ser claro Cabelo, castanho e o resto Tá dispensando o comentário Sou algo fácil Sou algo fácil E você vem com esse olhar calibrado Pior que tiro de 44 Vira certinho no meu peito O estrago tá feito Sou algo fácil E você vem com esse olhar calibrado Pior que tiro de 44 Vira certinho no meu peito O estrago tá feito Não atira que me rendo Pro seu beijo Não atira que me rendo Pro seu beijo Carretinha favorita Adonis Parinão Bang Bang Os Estourados Entra veneno O amor me pegou Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteira com ela Eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei Vou mudar meu estado Hoje eu tô comportado Agora só a pessoa certa Pra ficar do seu lado Baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Paredão, demolidor Paredão, estremece Vietnã Paulo Cochoes Estoura Detona CDs O moral de vitória da conquista Bahia O amor me pegou O amor me pegou Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteira com ela Eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei Vou mudar meu estado Hoje eu tô comportado Agora só a pessoa certa Pra ficar do seu lado Baby não vá Baby não vá Não se vá Tome a senha do meu celular Baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Paredão de tsunami rosa, paredão magnata 2F Produções, estourados Mauro Buriti, Léo Bico Gala de adoro e modipapo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Paula Guilherme Gala de adoro e modipapo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Entra, veneno! Detona CDs Um coral de vitória da conquista Bahia Sucesso da minha amiga Paula Guilherme Dimitri Lovão Você trocou por outro Agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papinho que se arrependeu Aqui não, neném! Aqui não, neném! Você mexeu com a pessoa errada Comiga que se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Hoje você vai chorar Chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Alô, Topete Onde Barroza Bughauser Bora no Sego Cast Produções K Music Studio Vixe, que suque Você me trocou por outro Agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papinho que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comiga que se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Eita veneno Agora estou aqui com a JBL no tipo volume Tomando aquele whiz pra engolir os ciúmes A música que me mandou não para de tocar Até de longe sem você de piaça Entra veneno Entordei aquilo que eu mais temia Só mais um que passou na sua vida Um moleque que te magoou Nunca foi o entendedor do povo Mas nem por isso tinha que trair você Eu fui um tolo em demorar pra perceber Que do meu lado tinha a mulher da minha vida Eu tô torcendo pra cê ter uma recaída Agora estou aqui com a JBL no tipo volume Tomando aquele whiz pra engolir os ciúmes A música que me mandou não para de tocar Até de longe sem você de piaça Rola JBL no último volume Tomando aquele whiz pra engolir os ciúmes A música que me mandou não para de tocar Até de longe sem você de piaça Ai 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 A música que me mandou não para de tocar A dead longe sem você de piaça Me tolei aquilo que eu mais temia Só mais um que passou na sua vida Um moleque que te magoou Nunca foi entendedor do amor Mas nem por isso tinha que trair você Eu fui um tolo em demorar pra perceber Que do meu lado tinha a mulher da minha vida Eu tô torcendo pra cê ter uma recaída Agora estou aqui com a JBL no último volume Tomando aquele uísque pra engolir os ciúmes A música que me mandou não para de tocar Até de longe cê consegue piaçar Com a JBL no último volume Tomando aquele uísque pra engolir os ciúmes A música que me mandou não para de tocar Até de longe cê consegue piaçar Ai, 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 ai A música que me mandou não para de tocar Até de longe cê consegue piaçar Detona CDs A gente se envolveu, a química bateu, mas só que de repente deu uma virada E o meu coração entrou na contramão, queimando o vaso lá com uma pessoa errada Agora eu tô aqui pra saber se existe algum remédio pra você me esquecer Baby, teu menino tá mal, esquece o que passou e me tira desse hospital Escreve aí doutor, que diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela, dessa saudade que ela deixou Escreve aí doutor, que manda essa carta pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor, mas eu não sei viver sem ela Escreve aí doutor A gente se envolveu, a química bateu, mas só que de repente deu uma virada E o meu coração entrou na contramão, queimando o vaso lá com uma pessoa errada Agora eu tô aqui pra saber se existe algum remédio pra você me esquecer Baby, teu menino tá mal, esquece o que passou e me tira desse hospital Escreve aí doutor, que diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela, dessa saudade que ela deixou Escreve aí doutor, que manda essa carta pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor, mas eu não sei viver sem ela Escreve aí doutor, que diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela, dessa saudade que ela deixou Escreve aí doutor, que manda essa carta pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor, mas eu não sei viver sem ela Escreve aí doutor Escreve aí doutor